Mesmo com inúmeros desfalques que prometem ser uma pedra no sapato de Tite durante a Copa América, o Flamengo se saiu bem. O time venceu o Grêmio por 2x1 no Maracanã e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro diante da presença ilustre de seu torcedor. Isso porque a torcida é sempre a principal estrela no Maracanã, cada um somando e iluminando um céu rubro-negro no estádio. Mas outros personagens importantes assistiram a vitória do Flamengo, como o Neymar. O craque, inclusive, foi cercado por torcedores do Flamengo, pedindo autógrafos e tirando fotos com o jogador. Revelado pelo Flamengo, Hugo Souza também estava no estádio, assim como Otávio e Rodinei. Em campo, o que eles puderam ver foi um atropelo do Flamengo. Lohan fez mais uma boa exibição e teve essa boa chance no primeiro tempo. O gol já estava maduro quando Luiz Araújo acertou esse balaço de fora da área, no fim da primeira etapa, consumando a superioridade flamenguista. No segundo tempo, Bruno Henrique recebeu boa bola e já ia deixando o marcador na saudade. Pronto para fazer um golaço, mas foi derrubado e Luiz Flávio marcou pênalti. O lance, no entanto, se tornou uma polêmica. O VAR chamou e Luiz Flávio não sustentou a decisão de campo. Mas BH27 tentava deixar o dele e chegou perto nesse chute da entrada da área. No escanteio, o Davi Luiz quase ampliou e o Flamengo dominava o Grêmio completamente. Com o Grêmio entregue em campo, o Flamengo tinha muita facilidade e trocava passes sem muitas dificuldades. O time de Tite engolia o de Renato Gaúcho, que conheceu seu oitavo jogo consecutivo contra o Flamengo no Maracanã, sem vitória. No bate-rebate, Pedro, na pequena área, isolou a bola e desperdiçou mais uma boa chance. A arbitragem de Luiz Flávio foi confusa e o juiz deixou de marcar algumas faltas para o Flamengo. Mas nem isso foi capaz de impedir a vitória do Flamengo. Pedro esperou e foi muito inteligente no passe para Luiz Araújo marcar seu segundo na partida e ampliar. 2x0 o Flamengo. E segue o líder. O próprio Camisa 9 também queria deixar o seu e Luiz Araújo quase conseguiu retribuir com esse bom cruzamento. Mas a bola foi batida em cima do goleiro. Nome do jogo e com a confiança em dia, o Camisa 7 ainda tentou essa sapatada de muito longe. Na maior parte do jogo, ao mesmo tempo que chegava com facilidade, o Flamengo também controlava muito bem o jogo, administrando assim o resultado sem levar qualquer susto do Grêmio, garantindo uma vitória muito tranquila para voltar para a ponta da tabela do Brasileirão com 17 pontos. Até que Edenilson descontou nos acréscimos, mas não dava tempo para mais nada e o Flamengo sacramentou mais uma boa vitória no Campeonato Brasileiro. Na zona mista, Igor Jesus passou mancando e fazendo uso de uma bota ortopédica. O jovem deixou o campo com entorça no tornozelo esquerdo, enquanto Cebolinha também foi problema, com dores musculares na coxa direita. Matheus Cunha também passou pela zona mista. Assim como Léo Pereira, que nos cumprimentou acompanhado de sua namorada. Mas quem falou mesmo foi Léo Ortiz. O zagueiro atuou improvisado como volante por conta dos desfalques e fez uma autoavaliação. Mesmo improvisado, o Léo entende que serviu muito bem. Cara, eu acho que foi um bom jogo, assim, dentro do cenário, assim, de não estar acostumado a fazer posição e fisicamente também, como eu falei, é muito diferente. No primeiro tempo, assumo e, como eu disse, falei para o Davi, que estava um pouco incomodado de não só ofensivamente não estar conseguindo participar tanto do jogo e fazer o jogo jogar, tendo alguns erros ali. Acho que todo mundo teve um pouquinho ali no começo do jogo, mas a gente conseguiu se encontrar e acho que no segundo tempo eu consegui fazer uma partida muito mais sólida e de um nível que eu procuro, né? Então, acho que esses dois pontos, acho que no primeiro tempo, não digo que foi mal, mas acho que poderia ter ouvido um pouco melhor, mas, como eu disse, dentro do contexto, uma função que eu não fazia começando o jogo, cara, eu nem vou lembrar. Talvez tenha sido na base a última vez que eu comecei o jogo como volante. No Bragantino, no ano passado, fiz alguns jogos, mas normalmente era durante o jogo que o Pedro Caxinha me colocava, me passava para o volante, né? Então, começando o jogo fazia muito tempo e aí é outra coisa, né? Outro ritmo do que você entrar no jogo como volante. Mas no segundo tempo, acredito que fui bem melhor, pude achar os passes, pude chegar até na área, até pisar na área, uma coisa que não era muito o que eu precisava fazer, talvez eu era jogar mais por trás, mas vi o espaço e, como eu disse, qualquer jogador que vê o espaço dentro da área para, de repente, fazer um gol, o cara vai pisar na área. Mas acho que eu fico feliz, acho que o principal é a vitória, mas fico feliz com a minha contribuição, acho que o principal foi ter feito um jogo sólido e ter ajudado a equipe. Ele também comentou a importância de Davi Luiz para o elenco do Flamengo, sendo mais um jogador a dar declaração sobre o zagueiro. É um cara extremamente importante, não só para nós zagueiros ali, mas para todos os outros, principalmente talvez os jovens que o admiram a ele e que já viram ele jogando no Chelsea, no Arsenal, no PSG, a carreira dele dispensa comentários, só grandes clubes. E para os jovens é muito importante, para mim como zagueiro, mesmo com 28 anos também já com um pouco de experiência, não se compara com a experiência que ele tem, mas admiro muito e já admirava antes de vir para cá. E chegando aqui foi uma das coisas que eu gostaria de trabalhar, de conhecer ele pessoalmente, trabalhando no dia a dia. E é um cara que vem me ajudando muito também, veja a minha chegada, é um cara que me dá conselhos e que a gente tem muitas conversas, não só sobre futebol, mas sobre a vida. É um cara que eu admiro muito e tenho certeza que muitos outros dentro do grupo também o admiram e procuram porque é um cara que sabe conversar muito bem, entende de muitas coisas, passa muitas coisas para a gente, todo mundo que chega aqui no clube, que convive diariamente com ele, sabe do que eu estou falando. E é um cara extremamente importante. E eu não tenho nem o que falar da parte de campo dele, é um zagueiro fora do normal, mesmo já mais velho, e ele talvez vai ficar bravo comigo, eu estou falando de velho. Mesmo já mais velho, é um cara que sabe os atalhos do campo, tecnicamente é fora da curva, e eu fico muito feliz de estar convivendo com ele, e podendo aprender muito com ele e evoluir ainda mais, mesmo com 28 anos, ainda tendo esse convívio com ele, podendo evoluir e crescer ainda mais. Agora o Flamengo vai até o sul do país e enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O jogo acontece no domingo, às 4 horas, e é importante na parte de cima da tabela, já que os atleticanos têm 16 pontos, apenas um a menos do que o Mengão.